Olá noveleiros, aqui a gente te conta tudinho o que vai acontecer hoje quarta, 31 de janeiro na novela Elas por Elas. Mas antes não esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações, assim conseguimos trazer mais resumos como esse para você. Depois da cirurgia, o médico diz que o procedimento foi um sucesso, porém o quadro do Jonas é delicado, e agora é esperar as próximas horas para saber como o organismo do paciente vai reagir. Logo em seguida o namorado da Adriana acorda, e fica muito feliz ao ver Giovanni ao seu lado, ele diz, filho que bom te ver, fica tranquilo filho, eu vou sair dessa. O rapaz se emociona demais e Isis o conforta, dizendo que vai sim dar tudo certo. Em seguida, depois de revelar para Fagundes que o neto biológico do Sérgio não morreu, Miriam conta o nome do filho da Helena para seu parceiro de crimes, e diz que ele tem a mesma idade da mesma idade do Giovanni. Mais tarde, depois de continuar investigando, ela descobre que o rapaz está no Rio de Janeiro. Com essa informação, ela vai continuar em sua linha de raciocínio, que é o mistério que envolve a Helena, o Sérgio e a morte do Bruno. Como ela já sabe que a Helena teve um caso com o rapaz quando eram jovens, o caminho é achar o filho do Bruno, e descobrir se ele não é também o filho da Helena, que todos achavam que estava morto. Enquanto isso, Marcos já sabendo que a tia não vai aceitar facilmente que ele vai embora, pede ajuda a Carol para contar a Natália que deixará a casa da tia. A namorada diz, conhecendo a Natália do jeito que eu conheço, e sabendo que ela colocou toda a expectativa que tinha com o Bruno em você, não vai ser fácil. Mas você tem todo o direito de seguir a sua vida distante dela. Mais tarde, seguindo o plano para desmascarar Roberto, Mário cria um perfil falso em um site de namoro, e consegue marcar um encontro com Lara. Enquanto isso Tony instala uma câmera espiana à sala de Roberto, e eles conseguem registrar o encontro do advogado e da Vilma, com o corrupto Calisto, fechando um negócio bastante duvidoso. No final, o médico diz a Jonas que ainda é cedo para ter certeza, mas ele acredita pelos exames que foram feitos, que o executivo pode perder os movimentos das pernas, deixando todos chocados com a notícia. Quem você acha que é pior, a Helena, o Sérgio, a Cris ou o Roberto? Deixe nos comentários, e não esqueça de me contar de qual cidade você assiste. E lembre-se, para ficar por dentro de todos os capítulos, inscreva-se no canal. Obrigada por me assistir, fiquem com Deus e até a próxima!